Lírio de Oxu 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 E praia, grave jogo Lula de prata, manga e pedreira E me cascata, e a queda d'água Que parte com a marinha pro fundo do mar Pra repousar, palmas em rosadinha E manjar, vai manjar Lágrimas de nanã, vem molhar o ponto do sol E os ventos da anha são frescos, pro quintal O florido tem deseiro, abençoa a nação Brutas, almas e flores, bênçãos da devoção Raízes, fazem bem, Lírio e Jôxu 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 Salve João Martins e Inácio Rios, meus queridos compositores Vem, Lírio e Jôxu